Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vem cá meu amigo Vem pra ser seu amigo Se você me enlouquece muito mais Faz seu amigo Ai, ai Vamos misturar a porta Pra ver o fim de tudo A nossa minha garbiteria manda Vem cá, amara, amara, amara O que é o que não vai O que bola e remexe que é mais A gente sabe saber É amor, eu posso beber Vem cá meu dedo Ai, ai, ai Vem cá meu dedo Ai, ai, ai Tu me faz doce Vem cá meu dedo Ai, ai, ai Vem cá meu dedo Ai, ai, ai Vem cá, meu Deus Alô, da família Durango Ortiz Simbora, Simbora Alô, da família Durango Ortiz Escute, papai Sou vaqueiro apaixonado Gosto de dançar um pouco Gosto de um papaquesado E não tem nada melhor Sou pião, sou bom vaqueiro Das quebradas do sertão Mas não vou do minhas escolas E vou do cavalo Eu sou um vaqueiro apaixonado Gosto de dançar um pouco Gosto de um papaquesado E não tem nada melhor Sou pião, sou bom vaqueiro Das quebradas do sertão Mas não vou do minhas escolas E vou do cavalo Eita que vaqueiro puro Esse aí é ruim de paz Parece que a barulhe Tá corrida e vem pra trás O vaqueiro puro desse jeito Você não me insiste não Quando o vaqueiro é bom Derruba-lou Eita que vaqueiro puro Esse aí é ruim de paz Parece que a barulhe Corrida e vem pra trás O vaqueiro puro desse jeito Você não me insiste não Quando o vaqueiro é bom Derruba-lou Ande lá Chaco Mix Chaco Mix Esse aqui é o de carrega Esse cavalo que ele tá correndo Pra trás O baqueiro ruim é cedelo No sertão de estrelinha Quando o baqueiro eu vou Derrubar o alô Alô, família! Jornaca Ponte Chama, chama, moçada Fuge, papai A nossa vida e roubou Tô caindo uma gandade Na casa do ramo de saco E hoje sem quem não passa Sexta-feira eu sofri Alô, gringo! Eu vou cair no ramo de saco Alô, Danilo Ortiz Batendo! Ô, minha parceira! Vou cair no turbio do carro Que vocês querem Pega a boca do carro Pega fogo Carvalha Foda e fica o doutor Ponga, Sofiné Sofiné Se a mulherada é de primeira Fica até leitura Fica toda O... O Caio... La família Durán Hortiz Eu tenho que oido Eu tenho que oido Eu tenho que oido Eu tenho que ir Na na neve Quando eu sigo Euto você Para ficar Para ficar A hand vigil Vou cair no mar que vai Atrás de um rabo que sai E hoje eu sei que não vai Sesta-feira eu tô pulindo Vem pro Aterra, Yaruzir Vou cair no pau a cara A mulher me amou E o padrão me dispensou Aqui tá tudo perto Salud! Vou cair no caça da pele E eu me mudou pra apagar Cavaleiro, você não arreda o pé Pode me cantar É a mulher desde primeira Fico até segunda-feira Bebo até fica todo Mas vem, rapor Cavaleiro, não Alô, cê, jô Tô bom Sou filhão, sou filhão Mulher até de primeira Fico até segunda-feira Bebo até fica todo O que é isso? O que é isso?